Ice! Parabéns, meu lindo! Vamos lá, clã, pick e pay, cupom sonho, 35% de bônus, 100 dólares, vai virar 135 e dá-lhe! Paulão, 1% tá pagando. Ontem cês falaram que era 3, hoje é 1. É 3 ou é 1? Vamos no meio termo. 2, 2% no meio, no meio do caminho. E o super sorteio mensal do mês de janeiro conta com uma M4A4 ao float 0.17. E mais 10 facas Crimson Web, 2 butterflies, 2 carambites, 2 M9, 2 esqueletons e 2 talons. Totalizando mais de R$ 77 mil em skins. Para participar é muito simples, basta utilizar o cupom sonho no CSGO.net e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Pagamento feito com sucesso, 135 dólares, só que hoje eu vou sonhar alto, irmão. Sabe por quê? Porque o inscrito ganhou uma carambite marble fade hoje sonhando alto. Então eu vou sonhar numa skin de 250 dólares nessa porra. É, hoje... Ah, esquece. Uma Flipcase Hardened. 5 dólares? Puta merda, 7 dólares? 8. É, eu acho que é melhor a gente ir, né? Eu confio! Vambora! Ai, meu Deus, eu achei que ia pagar de primeira. Bora! Paga pra nós essa Flipzinha! Nunca pedi nada! Mentira, eu peço todo dia, velho. Hoje eu nunca pedi nada! Hoje eu nunca pedi nada, velho! Para! Será que é na última? Não sei. Não é na última, velho. Eu sonhei alto demais. Mas vale a pena. Vale a pena sonhar alto, velho. O menino saiu de carambite marble fade. 11 dólares virou 1.500 e lá vai pedrada, velho. Chorinho. Paulo, confia na Cal. Vai 4 coverage e 1 brilliant. Tá. PH! Chegou, hein, PH? Vamos depositar na sua conta logo depois que a gente terminar o conteúdo. Não acontece inscrito aqui. Mano, eu falei! Eu falei! Era pra nós ter continuado, velho! Olha aqui, mano! Era um tirinho de 10%. Eu falei! Eu falei! O 90 tá vindo! O 90 tá vindo! Era pra ir 10%! Puta que pariu! Eu fiquei com medo, velho. Eu pensei, pô, não posso sair sem nada pra ele. A gente tem que sair com alguma parada legal. Vou pegar aqui. Ah, ele saiu bem. Ele saiu bem. Ainda tem 72 dólares? Tá legal, mano. Vamos pegar pra ele essas... É, ele vai ficar com duas desertigos. Uma pra cada lado. Eu não vou arriscar aqui, não. Puta, essa Alp Neonar não tá disponível. Uma Alpzinha, porque nós já garantimos uma M4 aqui, que vamos ficar solicitando até vir. Mano, e agora o menino falou. Uma brilha. Ah, essa P250 é legal. 40 dólares. Então já pegamos 75 com mais 40, 105, né? Não, 115. Legal. Essas duas aqui não estão disponíveis. Aí é só você ficar solicitando. Tô tentando fazer uma última loucurinha. Vamos! E... Oh, vale! Uhul! Duas caixas Easy Knife, duas facas pro inscrito, irmão. Pode comemorar, irmão. A gente depositou 100 dólares, perdemos 100 dólares. Tentando uma faquinha mais cara e tal, metendo o louco. Normalmente, quando mete o louco, a tendência maior é perder. Mas se dá bom, estoura. Aí a gente foi no chorinho, depositamos mais 100. Esse 100 em questão virou mais de 300 dólares. Sabe o que eu tô pensando em fazer agora, clã? Jogar essas skins lá pro Insane e pegar uma luva foda pra ele. Lá no Insane, saca? Veio um Provébile 989 e um Provébile 932. A caixa Easy Knife tem 8.3% de chance de dar bom. Calma aí, já que a gente tá podendo, tá com sorte. Às vezes a luva vem aqui e a gente não precisa nem ir pro Insane, tá ligado? A gente deixa essas skins aí pra ele pegar. Ele vai ficar com duas facas e tal. A faquinha já chegou. Olha lá, nome em chinês. Depois nós traduz ela. Home. Home. 11 dólares. Ei. Para, para, para. Pegamos a grana que a gente pegou nas caixas gratuitas e tal. Não deu certo. A gente vai entrar aqui no Insane. Deixa eu ver se ele já utilizou o Insane alguma vez. Pelo visto, já utilizou, já utilizastes o Insane alguma vez. Porque não tem mais o 100% aqui. Dá pra gente até olhar aqui as transações. Aí, ele depositou 25 dólares via Pix usando o cupom Saulo e o cupom Saulo 30, né? Aqui no Insane você consegue depositar usando o cupom Saulo que te dá 100% de bônus no primeiro depósito. E o cupom Saulo 30, que te dá 30% de bônus no depósito. Agora, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai vir aqui, ó. E vai jogar as skins dele que tá lá no CS GONET. Olha que legal que dá pra fazer, ó. Olha essa faca. Quanto que tá aqui no Alpskins? Insane 86. Aqui tá 89. Essa daqui tá 19,34. Essa daqui tá 19,76. 12,84. 12,78. Então, tem uma variaçãozinha de preço. Mas aí você vê se vale a pena você ficar solicitando ou jogar aqui pro Insane. Eu vou jogar pro Insane porque a gente já pegou uma faca pra ele. Aí eu vou depositar via o Alph Skins. Que, no caso, são as skins que a gente ganhou aqui no CS GONET. Só funciona se atrás da skin tiver esse A. Se não tiver o A, vai ficar assim, ó. Tá vendo? Aqui tem o A. Aqui não tem. Só tem como jogar pro Insane se tiver o A atrás. A gente deposita via Alph Skins, todas essas skins. Se ele não tiver apostado os 25 dólares, eu vou ter que depositar alguma coisa pra apostar. Se ele já tiver apostado, a gente consegue sacar de primeira. Porque você tem que apostar 100% do valor depositado. E pronto. Aí as skins já estão aqui no Insane. Aí a gente pode simplesmente vir aqui e solicitar essa M4. Que tava dando erro lá, mas aqui a gente consegue retirar. A M4 eu acho muito válido a gente pegar porque é uma M4 muito bonita. Não tem necessidade da gente trocar. Ele não tem M4 ainda e a gente já pegou a Desert Eagle. Então essa Desert Eagle aqui eu acho que compensa a gente vender e tentar pegar outra coisa. Então a gente vai vender a Desert Eagle. Vai vender a faca. Tamo com 102 dólares. E vamos escolher uma luva de 102 dólares pra ele. Tem que ser uma luva bonita também. De preferência uma faixas. Cara, tem essa daqui Minimal Air, velho. Constrictor Minimal Air ou Badlands Battle Scarriage. Então vamos pegar a Minimal Air pra ele. Ó, já chegou aqui a M4 que a gente tinha solicitado. Eu acho que ele já até aceitou lá. Deixa eu dar uma F5. M4 já tá na conta. E a gente vem aqui na Constrictor e retira ela também. Pronto. Muito god essa função, essa parada do Alf Skins, né? Porque o CS GONET usa o Alf Skins. O Insane também usa o Alf Skins. Então meio que os dois sites são parceiros, digamos assim. Então se você ganhar uma skin do Alf Skins aqui no CS GONET, você consegue jogar pro Insane. E aí aqui no Insane você consegue trocar pela skin que você quer. Só que pra você conseguir fazer isso, você precisa depositar algum valor antes. Não dá pra você só retirar sem nunca ter depositado no Insane. Então eu recomendo que só use essa função quem já usa o Insane normalmente. E aí você consegue fazer essa parada dola. Tem 6 dólares ainda. Eu vou deixar aqui até 5x. Sobe, 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 sobe. Eu tirei fora, foda-se. Foda-se, vou pegar outro skin pra ele aqui, velho. Ah, não, vou pegar pra ele outra parada, velho. Aí, ainda bem que eu tirei, velho. Ele já tem USP? Não, ele não tem USP. Vou pegar uma USP pra ele. Retirar. Pronto. Tá lá, velho, tá lá. Agora vai chegar a luvinha. Tu aceita a luvinha na hora que ela chegar aí também. Ah, já aceitou já. Tá na conta. Tessigou.net cupom sonho 35%. Aqui no Insane já pegamos tudo também, né? Só falta a USP chegar. O resto já foi retirada. A M4 já tá no inventário. E a luva também já tá no inventário. Só falta chegar a USP. Deu muito bom. Vamos calcular quanto que profitamos na conta dele. R$91 a Deserte. Caralho, a Alp veio o souvenir. R$119. A P250 mais R$196. A faca mais R$668. A M4 mais R$114. A luva mais R$563. E ainda falta chegar a USP. Que ela vai vir em StatTrek e Field Tested. Mais R$71. R$72. R$1.823. R$375. A gente depositou R$100. Perdemos R$100. Tentando loucura. Depois eu depositei R$100 de chorinho. Os R$100 do chorinho virou R$375. Mas se você quiser considerar R$200. R$200 virou R$375. E utilizamos os dois sites. O Insane e o CSGonet. O Insane a gente usou mais pra fazer a troca. Mas tivemos um lucro. O 6 dólar virou 12. Legal. Lembrando aqui no Insane. Se você quiser usar o Insane. O link não vai estar na descrição desse vídeo. Mas o link está em alguns vídeos aqui do canal. Como por exemplo. Esse vídeo aqui. Foi do Insane. Você acha um vídeo do Insane. Que o link vai estar na descrição. Esse vídeo aqui é do Insane. Ganhei R$9.000 em skins. Acertando no verde. Está aqui no Insane. Aí você entra pelo link. Usa o cupom SAULO e o cupom SAULO 30. Quem usa o Insane aí também, guys. Tem um sorteio. Sorteio mensal do Insane. M9 Doppler Phase 3 de R$7.300. Cada dólar depositado usando o cupom SAULO ou o cupom SAULO 30. Tem uma chance de ganhar esse sorteio mensal aqui também. Uma observação. Aí o cupom SAULO você só usa uma vez. Que é no primeiro depósito. Depois você usa o cupom SAULO 30. Todas as vezes que você quiser depositar. Você usa o cupom SAULO 30. Já era. Vamos dar uma olhada nessas skins dele lá dentro do jogo, né, velho. Parabéns, meu lindo. Deixa eu ver o que ele está falando aí no chat. Que Profit foi esse? Eu te amo. Tá lá. Isso é Céscigonete. Cheio do Profit. É minha luva também. Minha primeira já vai ser uma muito foda. Eu nunca tive faca. Meu Deus, você está doido. Hoje eu vou dormir viladinho para a lua. Meu Deus, meu Deus. Eu estou tremendo. E eu achando que minha conta era zicada. Meu Deus, luva é god. Meu Deus, estou tremendo. Ah, veio no momento bom. Estou chorando. Meu Deus, eu te amo. Eu te amo. Careca gostoso. Que isso. A primeira, ele nunca teve faca. Agora ele tem faca, luva e um inventário top. Começando olhando aqui a Desert Eagle D. Ah lá, uma Desert Eagle Cold Red. Muito bonita essa Desert. Agora a Alp Camuflagem Digital Rosa. Essa Alp aqui é bem legal. E a gente ainda conseguiu pegar para ele uma souvenir. Que deixa ela mais especial ainda. Essa P250 é maravilhosa. Inclusive é a que eu coloquei como minha P250 no meu inventário. Muito linda. Agora a M4A1S Player 2. Linda. Essa M4 é maravilhosa. Agora a faquinha dele Black Laminate. Float 044. Top. E a luvinha Minimal Wear, velho. Minimal Wear. Chegou a USP também. Essa USP aqui, ela é bem minimalista. Mas se tu coloca uns adesivos bonitos nela, fica topzera. E é isso, mano. Agora deixa eu traduzir o nome dessa faca. Eu posso me arrepender por fazer isso. Mas eu te encontro sob a cerejeira. E os flocos de neve caem e eu choro silenciosamente. Vai que caiu de novo e me vamos sonhar. Chinês. Poeteiro, velho. Parabéns, meu lindo. Quase 400 dólares de profite aí na sua conta. Tamo junto demais. CSGO.net cupons. Taímo com um inscrito com faca, luva, M4, Alp, Desert, P250 e USP. É louco. Tamo junto, é nóis. É nóis. Subtier 3. Klaus. Ganhou um subtier 1, um sub... Ganhou um sem sub, um subtier 1, um subtier 2 e agora um subtier 3. Caixa Saulo? Você tá ligado que a Caixa Saulo é a outra, né? Tu pediu a Caixa Saulo, tu vai ter a Caixa Saulo, mané. Você não falou Saulo Minim, tu falou a Caixa Saulo. Aqui acabou pra tu. Aqui vai vir uma navaja Blue Jam pra ele, já tô avisando. 100 dólares, cupom sonho, vai virar 135 e tome. Ah, faz tempo que a gente não abre ela. Ah, tá bom. 73 dólares. Podemos pegar uma luva pra ele e uma 570. Caixa Saulo, velho. Caixa Saulo. Ainda tem 30 dólares. Vai aqui. Então toma, faquinha, irmão. Tá lá, velho. Saiu de faca, luva, 5 e 7. Então tome, velho. Então tome. A gente ainda vem aqui colocando 10X e tei. Nossa, imagina. Deu bom demais, pô. Ainda falta chegar a faca. Mano, a gente forrou aqui na conta dele uns 170, 180 dólares o valor da Steam, mais ou menos. Ah, já dá pra gente saber quanto vale essa faca? 86 dólares. Vamos ver como que ela vai vir. A mais barata é a Field Tested, que vale 91. Provavelmente será ela 570 reais. 570 reais. Ah, já chegou. Não, ela veio veterana de guerra, que é mais cara. 451 reais mais 63 mais 371. 885. 182 dólares. Pode demais, irmão. Parabéns, ssigual.net, cupom sonhou. 35% de bônus você depositou. Vamos ver as skins que a gente ganhou pra ele. Faquinha. Luvinha. E 5-7. Parabéns, irmão. God demais. Parabéns. 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 Vamos lá.